Pessoal, resolvi começar a mudança pela minha cozinha, tirando os itens mais delicados. Nem eu sabia que eu tinha tanta coisa assim pra tirar. Tô guardando aqui algumas taças, parecia que tava sem nada, mas tá vendo essa espuminha de silicone? Eu tinha algumas aqui em casa, então tô jogando aqui junto pra proteger os copos e as taças. Acho que vai dar certo. E vamos ver. Tô riscando, não quis embalar só, porque eu não amo não. Esse aqui não vou colocar no caminhão, vou levar no carro, eu mesmo. Então eu acho que ele não vai quebrar. Tchau. 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 frágil e últimos dias, descendo escada, subendo escada com peso, graças a Deus, mas como eu sonhei com meu elevador, vocês não tem noção, essa aqui tá pesada pra parar de gravar, porque tá difícil segurar a caixa e gravar. A minha caixa é lá no porta da máquina. Chegamos, já tô colocando as caixas aqui na cozinha e as coisas que a gente trouxe, é tudo coisa de cozinha, vamos dar isso aqui na sala. Ai gente, eu tô tão feliz, agora que a minha ficha tá caindo, isso aqui ó, como eu sonhei com isso, uma varanda de noite pra eu chegar em casa, e vim aqui tomar um ar. Nossa, isso aqui pra mim tá sendo surreal, nunca imaginei que a gente já conseguiu uma varandinha assim. A gente vai falar que a varanda é pequena, mas pra mim não importa o tamanho, tem uma varanda pra tomar ar, pra ver o dia, pra ver o sol. Lá no outro apartamento eu não vejo o dia, tá fechado, que é a parte da frente, da sala de frente pro vizinho, então quase não deixo aberto, deixo fechado. Então, tô amando isso. Então, aguardem muitos vídeos aqui na varandinha, já tenho altos e dez. Vou pôr uma mesinha aqui, vou pôr uma chasqueira aqui com o balcão. Tem um elevador, tô achando o máximo, os vizinhos todos somente de escada, acho que é porque eles nunca tiveram que subir de escada sem ter opção, porque... E agora a gente tem uma vaga coberta, graças à luz também. Subindo de elevador com as caixas, é! Eu estou etiquetando tudo que tem dentro das caixas, listando mesmo por ordem, exemplo. Nessa caixa eu escrevi frágil por cima e na frente eu vou deixar a lista com o que tem dentro dela. Essa daí tem xícaras, canecas, fundi, copos avulsos, coisas que quebram, então escrevi tudo. Agora eu comecei na parte de baixo do armário, que é onde fica o meu forno, minha airfryer, minha panela de arroz, essas coisas eu guardo aí. E tem muita coisa, gente, dentro do forno então tinha bastante coisa também. Música 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 Dia 2 da nossa mudança, mais caixa aqui, vou dizer que eu estou com mais uma ali. Isso aqui são coisas delicadas, então a gente preferiu levar no nosso carro, tá? Música Música Estamos no nosso quarto, sem nada. Aproveitamos que a gente está aqui e já viemos fazer a matrícula na academia, a gente vai na academia todo dia lá no nosso antigo bairro, 6 horas da manhã eu estou lá. Então a gente aproveitou e já veio fazer a matrícula aqui porque não sabemos ainda no dia que vai mudar, mas minha matrícula na outra academia já venceu. Então é melhor a gente já começar de uma vez por aqui. Assim vou encerrar o primeiro diário de mudança. Aguarde que tem muita coisa ainda por vir, tem muita mais bagunça para fazer e em breve tour pelo novo apartamento. Beijo! Tchau!